Oi gente, bom dia! Hoje a gente está aqui no porto de Manaus, eu trouxe duas, trouxe a minha mãe para conhecer e aí eu achei legal a gente fazer um vídeo para falar sobre, aqui a gente está meio negro, vem para cá a dúvida nós estamos no Hogway, que é no porto, onde os barcos ancoram ali estão alguns barcos, daqui eles vão para Pará, vão para Belém, vão para o interior do Amazonas, Parintins olha, ali estão os barcos, agora eu vou pedir para o Douglas virar e mostrar o Hogway para vocês que é essa estrutura aqui, vai para Rondônia também, vai para Rondônia também eu vou pedir para ele mostrar agora a ponte do Rio Negro e a ponte sobre o Rio Negro a gente passou esses dias por lá de carro e ela interliga a capital metropolitana de Manaus para Iranduba, Manacapuru, que são outros municípios isso eu vou pedir para ele vir para ir mostrando o Rio Negro da Rondônia essa coisa é linda, é por isso que eu estou apaixonada por Manaus por causa do Rio Negro por causa do Rio Negro e dos Solimões também mas esse é o Rio Negro, tá gente? aí a gente explica porque o nome é Rio Negro é preto é lindo aí tem aqui os barcos que a gente viaja neles faz passeios turísticos e ali do outro lado do rio aí a gente consegue ter a dimensão pastor Silva, Regiane, igreja e esse é o Rio Negro que eu tanto falo para vocês é lindo, né gente? vale a pena conhecer Manaus faz um passeio turístico uma guia turística água bem preta maravilhosa Deus abençoe aí Deus abençoe aí todo mundo Deus abençoe